Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área, trazendo um vídeo insano pra vocês E hoje eu vou tá gemando essa conta platina humilde pela primeira vez Tropa, se liga só, ele nunca gastou diamantes, se liga só o quanto ele tá se empenhando aí e já tem de emblemas do passe É uma conta bem humilde, eu vou mostrar pra vocês aqui no cofre e hoje ela vai ficar muito gemada Ó, essa skin aqui ele tem através aí dos tokens, essa aqui foi de fragmentos de cubo mágico, eita doidão Essa aqui também foi gratuita, gratuita, mano, ele só tem aí a jaqueta Techwear, a jaqueta Dow que tem de valor, ó E o resto é tudo simplão, mas hoje ela vai ficar muito top Então pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal que eu vou lançar um desafio pra vocês Se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes, eu vou tá doando aí dois gift cards de 30 reais aqui pros comentários Pra vocês aproveitarem os novos eventos Hoje eu vou pegar o personagem Alok pra ele, vou zerar o passe de elite pra ele pela primeira vez Também família, eu vou jogar nos dois novos eventos e no Sorte Royale Mano, eu vou deixar essa conta muito gemada, muito top Assiste o vídeo até o final e principalmente me ajuda a compartilhar pra todo mundo Pra que as chances de vocês ganharem sejam bem maiores E tropa, só quem fica feliz com a felicidade dos outros vai deixar o like e compartilhar pra todo mundo Beleza? Eu vou fazer recarga de diamante e já volto E já fiz a recarga de diamante e ganhamos o personagem Joseph Agora eu vou recarregar mais um pouquinho de diamantes só pra pegar aí o emote do trono mundial Pronto, já fiz a segunda recarga de diamante Agora eu vou coletar aqui o emote do trono mundial Pra essa conta humilde ficar muito braba E não desacredita pessoal, se hoje não foi vocês amanhã pode ser ou depois de amanhã Então galera, deixa muito like, comenta muito e já se inscreve no canal Bora lá mano, agora eu vou vir aqui em recarga acumulativa Coletar todos os tickets e diamantes Mano, pela primeira vez a gente vai tá zerando passe na conta desse inscrito aqui Se liga só, agora eu vou vir aqui de cara tropa Cadê mano? Eita doidão, nem sabia que tinha essa aqui ó Troca de token muito insano mano Vou até ver qual é que é esse aqui mano Muito brabo doidão Caraca, nem sei como é que é, acho que é caixinha Família, eu vou tentar comprar várias caixas mano Pra conseguir todas as skins Agora eu vou vir aqui ó Esse evento de recarga tá muito top tropa Se liga só Mano, se vocês querem ser o próximo aí pra eu pegar esse remote brabo Deixa muito like, comenta muito E assiste o vídeo completo, beleza? Mano, muito brabo mesmo Eita doidão Já vamos vir de cara tropa Se liga só o que a gente vai fazer Já vou comprar o... Vou estourar o passe aqui pra ele família Já de cara aí, vamos comprar o passe Eita mano, muito brabo Se liga só tropa Pela primeira vez comprando passe na conta dele Será que ele vai ficar feliz família? Eita mano, muito top mesmo Se fosse vocês galera, ficariam felizes também Eixi mano, vamos coletar tudo aqui ó Do passe de elite Quem tiver aí mais de 170 emblemas Me manda um print lá No direct do meu Instagram Que tá na descrição do vídeo Ó, já pegamos aí a skin feminina A prancha do passe Mas aqui mano, esse emote muito brabo também Vocês viram aí no começo do vídeo A conta era bem humilde E olha só No final do vídeo Ela vai tá muito insana Caixa de loot muito braba Mano, acho que agora Prancha Essa prancha é muito mais top Eu vou equipar ela Mais uma pedra da evolução Mano do céu, muito braba Se liga só nessa mochila doido Mochila rara também Gente que pôr E a skin aí do passe mano Muito top Eu curti demais família Será que ele vai gostar galera? Eita mano, acho que ele vai ficar doido E pessoal, se liga só Prestem atenção Quando eu entrei em contato com ele Algumas horas Os amigos dele estavam tirando onda da cara dele Falando que era fake Que eu não ia fazer isso Que eu não ia ajudar ele Que era tudo mentira Então agora galera Eu espero aí que a conta dele fique muito top E que ele possa mostrar pro pessoal aí Sem arrogância Que ele ficou gemadão Beleza? Depois é só ele jogar aí E subir de ranking Na conta dele Então tropa Vamos conferir aqui no cofre Tudo que ele já pegou E o quanto ficou gemada a conta dele mano Eita mano Se liga só galera As caixinhas a gente já tem Os dois pacotes aí do passe Muito brabo mano Eu curti demais Quero pegar na minha conta também Eita, muito brabo Vamos vir aqui família Já na loja de cara E vamos comprar o personagem Alok Pra conta dele ficar muito braba Por que? O personagem Alok é o mais top Pessoal Bora lá E aí a conta dele vai ficar muito insana Eita mano Aí já estamos com o Alok Tá cada vez mais brabo a conta dele Mano Se liga só as novas caixas Tropa Eita mano Muito top Vem esse pacote insano Eu quero pegar aí até na minha conta principal galera Muito brabo mesmo E vai ser essas caixas aqui Que eu vou comprar várias mano Bora lá Eita Já vou abrir de cara família Será que vai vir o pacote e a calça down Só que ele pegar o pacote e a calça down Mano Vem, vem, vem Mano Pegamos a calça down Tropa Ah foi feminina Mais o pacote Aí ó Tênisão down masculino Tá valendo Aí vem a mochila insana Vamos abrir mais um pouquinho Os pacotes aí ó Caraca mano A caixa Vai, vai, vai Mano Tem que vir esse pacote insano aí Masculino Ou a calça down Aí vem o pacote galera Pacote forças especiais Muito top Calça down masculina Caraca Doidão Essa conta vai ficar muito gemada agora Tropa Se liga só mano Eita Já tá muito brabo ó Tênisão down Calça down E o aloque mano Eita mano Ele vai ficar doido ó Olha só os pacotes E aí galera Se vocês estão gostando do vídeo Deixa muito like agora Será que a gente vai ultrapassar 15 mil likes nesse vídeo Só depende de vocês Tropa Assim que a gente pegar 15 mil likes Eu vou escolher dois comentários aleatórios deste vídeo Pra doar dois gift cards de 30 reais Pra você estar gemando aí a conta de vocês Nesses novos eventos Beleza? Não fica fora dessa tropa Mano Muito brabo aí Já vou abrir esses pacotes ó Só os brabo mesmo Essas caixas são muito insano a tropa Caraca doidão Se liga só Tênisão down Calça down Muito brabo Se ele botar a jaqueta aqui também ó Jaqueta techwear já é top Jaqueta down Mas a gente vai deixar a conta dele muito mais brabo agora ó Porque a gente vai jogar aqui ó Mano eu vou jogar aqui ó Bem rapidinho tropa Vou jogar umas duas ou três vezes Pra ver se eu pego alguma coisa aqui mano Deixa eu ver Caraca doidão Vou jogar só Uma ou duas vezes aí Pra ver se vem o pacote mano Vou jogar nesse aqui mesmo Vem 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 Pacote griffin Ah mano Seria muita sorte mano Vamos jogar uma aqui tropa Só uma aqui Vem vem pacote griffin Que que veio mano Veio caixas Beleza Não vou jogar mais não ali tropa Vamos jogar aqui ó Nesse evento aqui ó Esse aqui é o certo família Vamos ver quantos porcento ele vai pegar 85% ele já jogou ali tropa Então é um bom desconto Vou pegar tudo aqui família ó Mano muito brabo Essa mochila é insana A granada de gel Pra conta dele ficar braba Pacote dragão dourado Pacote terno preto mano Muito brabo Já vou pegar o pet do robô A jaqueta Eita mano Muito braba A caixa Então pessoal Se liga só Que eu peguei no evento aí ó Pacote ceifador Ticket da incubadora Ticket do diamante royale Deixa eu ver Mochila dos piratas Lá muito top A granada de gel Vamos pegar essas caixinhas também Pacote dragão dourado Terno preto A jaqueta amor está no ar Pra ficar top mesmo O pet do robô E pegamos a caixa aí Insana Bora lá mano Muito brabo Tropa Caraca doidão Se liga só mano Compra bem sucedida Já se liga aqui família Então pessoal Deixa muito like Compartilha pra todo mundo E já quero convidar Quem estiver assistindo agora E não for inscrito Já se inscreve aí família Bora lá Que a meta nova Agora é 800 mil inscritos E até o final do ano Eu pego um milhão Se Deus quiser Bora mano Caraca doidão Se liga só as caixas mano Vou abrir essa aqui Pra ver se eu pego Essa jaqueta insana Ou a calça Ou o boné Bora bora mano Eita mano Vem o boné Só que feminino Abri essas caixas aqui ó Bora 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 Doidão Beleza Isso aqui também Muito top Mano A conta já tá ficando Muito gemada pessoal Bora mano Vem alguns tokens ali ó Eita mano Tem mais caixa Olha só o tanto de pacote Que a gente já tá Tropa Se liga só Mano É só os brabo mesmo Eita doidão Aí sim mano Pacote novo Ceifador eu acho Da sombra Aí mano Dragão dourado Terno preto Mano Essa conta tá muito gemada Gostei demais E agora eu quero saber Quem vai ser o próximo E se esse vídeo Pegar 20 mil likes Eu vou escolher Outro comentário aleatório Pra mim tá fazendo mesmo Tá gastando muito Diamante Gemando a conta dele Mano Já vou deixar aqui ó Nesse passe brabo aqui Beleza Agora a gente vai jogar Aqui família ó No sorte royale Caraca doidão Essa conta tá ficando Muito braba mesmo Cadê a incubadora Eita doidão Só precisamos De uma pedra da evolução Bora lá mano Vem pedra Pedra Não vem ainda Vem pedra Não vem Tropa Beleza Não vou gastar aqui Na incubadora ainda Vamos jogar dois Aí mano Peguei uma skin de arma ó A skin da MP40 Titano Beleza Topzeira demais Ouro royale Será que ele não tem Já tem Vamos jogar todos Esse ticket aqui Tropa Vamos ver se a gente Pega essa skin Insana Muito braba mesmo Deixa eu ver Dá pra trocar mais uma aqui Muito insano Bora lá Vem mano Eu queria que viesse Essa skin aqui Ou o cubo mágico Bora 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 Tem que vir mano Bora Eita mano Veio jaqueta e calça Bora lá Vou ver se eu consigo trocar alguma coisa aqui Acho que não Já tem os tokens Beleza Não vai ainda galera Mano Se liga só Doidão O que que consigo pegar aqui Eu consigo pegar o cabelinho Eu acho que eu vou até pegar esse cabelinho Mano Mas o cabelinho é feminino galera Jaqueta também é feminina O emote aí também é brabo O que que eu pego aqui Tropa Por enquanto nada Esses tokens aqui também não Beleza Conta já tá muito brabo pessoal Mano Eu nem sei o que que eu jogo agora Tropa Cadê mano Vamos jogar tudo aqui rapidão Bora 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 Bem rapidão aqui galera Vê se vem alguma coisa mano Eita mano Vem pacote Vem pacote mano Só mais duas Tropa Última Eita mano Repetiu muita coisa ali pessoal Cadê Vamos abrir aqui no cofre Bora Bora Doidão Aí sim galera Vamos abrir todas essas caixas aqui De máscara Não veio nada ainda Eita mano A conta ficou muito braba Então pessoal Eu espero que vocês estejam gostando Não se esquece Deixa o like Só que é humilde Vai deixar o like E compartilhar o vídeo Porque quando vocês compartilham As chances são bem maiores De ganhar Beleza Agora não sei se eu pego Camisa do Corinthians Pessoal Ou eu compro as caixas Eu vou pegar a camisa do Corinthians Para a conta ficar muito mais braba Beleza Camisa do Corinthians Aí sim doidão Quem vai ser o próximo agora pessoal Bora lá Já comenta aí galera Eu quero ver quem é que vai ser o próximo Cadê Vamos ver se aqui eu troco alguma coisa 21 21 não dá para pegar nada pessoal Beleza Cadê Vamos conferir no cofre Tudo que ele já tem Mano A conta está muito braba Doidão Se liga só Agora ele ficou gemadão Ninguém vai tirar mais onda dele Ninguém vai mais zoar ele Eita mano Eu espero que ele também Não tire onda com ninguém pessoal Sempre com humildade Vamos deixar o cabelinho aqui Mano Muito Muito brabo mesmo Várias jaquetas aí Caraca doidão Tudo novo Mano Tudo novo mesmo Jaqueta rosa ficou braba Vamos deixar aqui com a camisa do Corinthians A hora que ele entrar numa partida aí A galera vai ver que ele está gemadão Beleza Cadê a calça Calça down mano Aí a calça down muito braba Tênis down Que a gente já pegou Cadê Troca Cadê o tênis down Muito brabo pessoal Se liga só A gente pegou até a granada de gel E o pet Onde é que está mano Todos os emotes aí que a gente já pegou A skin do veículo Armas Mano As pranchas muito braba Tropa Essa aqui eu já equipei Paraquedas Mochila muito braba também Vocês podem ver aí Tem essas duas mochilas que eu peguei E cadê pessoal Mano Eu estou procurando aqui alguma coisa Que eu até me esqueci galera Cadê mano A granada de gel Tropa Vamos ver aqui em armas Vamos ver aqui Granada de gel Essa aqui é muito top A parede de gel Que a gente pegou para ele Eita doidão E agora vamos equipar o pet E deixar ele aí Gemadão Beleza tropa Se liga só mano Está aqui o pet do robô Caraca doidão Equipado Então galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se pegar 20 mil likes Eu vou estar sorteando dois gift cards de 30 reais Vou escolher outro comentário aleatório Para mim Gemar do mesmo jeito E gastar muitos diamantes Então família Deixa muito like E principalmente Me ajuda a compartilhar Beleza Agora eu quero pedir um favorzão de coração A todos vocês Para quem não tiver o aplicativo TikTok Vai lá no Google Play Baixa o aplicativo Pode ser no celular da mãe Da irmã Da avó E vai lá na opção Convidar amigos Coloca esse meu código novo Que está aparecendo na tela Vocês vão me ajudar demais E eu vou fazer um sorteio insano Para todos que utilizar meu código Eu vou estar fazendo um sorteio para vocês Beleza? Conto com vocês pessoal Até o próximo vídeo Falou Fui